As informações fornecidas pela polícia militar que esteve no local para registrar o caso contam que Ivan Clayton Pelentir dirigia o carro que desgovernado invadiu a calçada e foi de encontro a uma árvore no cruzamento com a rua Otaviano Teixeira dos Santos. O Fox foi projetado contra a cerca e a placa de uma pizzaria situada ali e só foi parar na via transversal. Quando os bombeiros chegaram por volta das seis e meia, o rapaz ainda estava vivo e foi levado com lesões na cabeça ao hospital. Entretanto, o quadro do jovem era delicado e após apresentar instabilidades, Ivan não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de três horas após o acidente. Assim que o óbito foi confirmado, o Instituto Médico Legal foi comunicado para remover o corpo.